As etapas da educação básica são o assunto do nosso 60 segundos de hoje. São três as etapas da educação básica. Primeiro é a educação infantil, que atende as crianças de 0 até 5 anos. Seu objetivo é o desenvolvimento integral dessas crianças, complementando as ações da família e também da comunidade. Depois nós temos o ensino fundamental. Aí a criança vai ingressar aos 6 anos e quem termina na faixa etária própria recomendada conclui aos 14 anos. O ensino fundamental é dividido em duas fases. Anos iniciais, que duram 5 anos, e os anos finais, que tem uma duração de 4 anos. O ensino fundamental como um todo, ele tem uma duração de exatamente 9 anos. O ensino médio é a última etapa da educação básica, mas a duração aqui é mínima de 3 anos. Na idade própria ele vai dos 15 aos 17 anos. E os seus objetivos, suas finalidades são aprofundar os estudos que foram realizados no ensino fundamental, reconhecer a tecnologia, a cultura e ingressar próximo ao mundo do trabalho. Ele pode se articular a educação profissional. E aí E aí E aí